A garotada invadiu o circuito da Madre Deus, as crianças corriam livres, sem a multidão que costuma tomar conta do local durante a noite. Trazer a criançada para brincar com a luz do dia ainda é melhor, né? É verdade, muito melhor, porque a noite é muito perigoso. É a melhor opção, eu acho, né? Porque a noite o pessoal já está muito bêbado, arriscado demais, de dia é muito melhor. Na Praça da Saudade, famílias inteiras aproveitavam a folia com tranquilidade. Não tem briga nenhuma, nem confusão. Que bom, porque eu estava trabalhando, eu estou de foco, tenho que aproveitar, né? Está ótimo, está ótimo, está maravilhoso. Quem também gostou do horário dominado pelos pequeninos foram os vendedores ambulantes. Se a criança chorar, compra. O negócio é agitar a criança com o balão. A gente tenta agitar as crianças, agitando, pronto. Com ou sem brinquedos e fantasias, a garotada tem tudo o que precisa para se divertir. Alegria da infância. Com ou sem brinquedos.